Fala aí rapaziada que acompanha o Mais MMA, Valmir Silva por aqui trazendo mais um vídeo hoje de algum lugar da BR-101 para falar de Glover Teixeira, que neste final de semana deveria fazer a luta principal do UFC 282 contra Giri Proyaska, mas o Giri sofreu uma lesão gravíssima no ombro, vai ficar aí nos meus cálculos e no da imprensa americana, cerca de um ano afastado, ele resolveu abdicar do título para deixar a categoria andar, então o UFC ofereceu Magomed Ankalaev para Glover e ele disse não, é muito pouco tempo, faltavam cerca de 10 dias para o evento, que acontece neste sábado 10 de dezembro, ele disse não Ankalaev não dá cara, como é que eu vou adaptar uma estratégia para esse cara em tão pouco tempo, aí eles falaram assim, cara então se você não quer Ankalaev você vai ficar sem luta, daí ele foi lá e tentou mais uma vez, então me coloquem contra o Ankalaev, mas no UFC Rio no dia 21 de janeiro, assim eu tenho um tempo de preparação, então o UFC negou novamente, então o Glover disse assim ó, por que vocês não me dão o Jan Blakovic que eu já venci, já conheço o jogo dele, pode ser ele no dia 10 de dezembro, o UFC disse não cara, justamente porque você já venceu ele que a gente não quer te dar essa luta, e outra, ele tem 39 anos, aí o Glover disse, pô vocês estão de brincadeira comigo, é uma piada né, eu tenho 43 anos, mas enfim, o Glover se retirou, ficou caixinha na dele, mas para alívio dos fãs brasileiros, Glover foi confirmado como próximo desafiante, o clima havia ficado meio nebuloso né, por o Glover ter negado a luta, a gente pensava, quem sabe, alguém poderia furar a fila, mas em participação no podcast de Pé de Pimblech do inglês, que inclusive está no card do UFC 282, Dana White confirmou, Glover Teixeira será o próximo desafiante, porque ele destacou que essa janela de tempo para a recuperação do Giro e Proyasca, caberão duas disputas, essa agora do UFC 282, Magomed Ankalaev contra Jan Blakovic, e aí então uma nova disputa entre Glover e o vencedor de Ankalaev e Blakovic. É isso aí então galera, agora é só esperar o UFC marcar a data, vamos esperar hoje para ver quem será o vencedor, Ankalaev ou Blakovic, eu aposto no Ankalaev, vem com tudo né, vem passando o carro em todo mundo, nove vitórias consecutivas, então eu acho que dá a Ankalaev, e o Glovão ainda enfrenta ele né, mais na frente aí, pelo cinturão dos meio pesados, eu vou ficando por aqui, quero pedir a vocês que comentem aqui embaixo, se for o Ankalaev, como que vocês acham que o Glover deve vencer essa luta, e será que vence, qual o palpite de vocês, se gostar deixa o like, aproveita para se inscrever no canal, e até o próximo vídeo.